Fala aí, aqui é o Leleu, tudo bem pra você, neguinho, como podem ver o dia a dia feliz Ai, Leleu, por cada dia feliz, meu Deus, ai? Não sei Lançou um novo Battle Royale, neguinho Ô, fô, é... Você parece burro? Fortnite Não Só Fortnite, meu parceiro Ah, tá errado, não interessa o gameplay meu, que eu falo como que é esse, tá ligado, meu parceiro? Tá grosso Joga o Battle Royale, manda o pica, eu vou começar a jogar aqui, que eu não quero falar mais nada não E é Free to Pop, hein, Free to Pop Ou seja, ligue na descrição pra tu baixar se tu quiser, tá ligado? Vamos pra gameplay, ó, lindamente Eita canário, Bé, você aqui, já bem que vai ser aquela gameplay que o PC vai pedir arrego Socorro Mas vou cair aqui, ó, tá vendo o vagabundo caindo ali? Que vagabundo é fogo, meu parceiro Vagabundo é foda, moleque Caloca o seu merda Pegar, meu Pega alguma coisa ali, viado Pega a pistola Travando tudo Filha da desgraça, tá morrendo Vai morrer É, matei o otário aqui, cadê o outro merda? Valô, gota, guerreiros Ih, acabou a bala Vem Filha da desgraça X1 pra... X1 pra... Ah, moleque, eu sou pico, o resto é lixo Não, 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 não Come, meu Abaixa muito, sim Canário Bel, Canário Bel, corre, meu parceiro Acho que vou ganar o Augusto Olha, tá duro, eu quero isso É, isso aqui que eu queria, velho Pô, tomei bala pra cacete do maluco lá, né, mano? É verdade Bom, vamos esperar, amigo, passar, né, ninguém Que eu acho que eu vou ter que fazer essa merda, mesmo Eu não sei, filho, mesmo, né Melhor ele ficar aqui, né Ó, xiii Mas eu fico nervoso, cara Não tô vendo ninguém, mano Ah, vou pra guerra, velho Se eu morrer, morreu Eu não sabia É melhor eu morrer com uma arma na mão Do que morrer de tédio Né, não? Não Ó, balca aí Melente, tá aí em cima Tá fudido, meu parceiro Ó, nem viu, nem viu, nem viu, nem viu, nem viu Foda, morre, não Ah, tá, perdei Caraca, tá mentindo sozinho a arma, moleque Mano, que arma ruim essa shotgun, velho Canário, hein Uma merda Sim, ó Vou jogar essa merda fora Rui pra cacete Lixo de arma Ó, cara aqui Ah, mano Que otário, mano Eu não admito isso Vou pro segundo round nessa desgraça Mano, tem um guerreiro Né, mano Agora eu quero PVP Eu vou cair quando abrir esse bagulho aí Esportando essa Nave otária aí, tá ligado Eu já vou pular que eu quero PVP E eu não quero saber de nada nesse canário, não Que eu vou dar tiro pra desgraça agora Bate nela, vai cantar Lalalalalalalala Tá ligado, meu parceiro Vamos pro Caradiru Cair no Caradiru Tá aqui, seu merda Vambora Pega a arma, ô, desgalega não Eu tô com a arma, meu parceiro Eu quero usar o otário pra dar tiro Não sei Cadê a rapaziada Cadê o Caradiru Ai, meu Deus Cagão Caradiru, bicho Eu caí num lugar Que provavelmente era pra ter gente pra cacete Não encontrei ninguém Deu que começou a se matar Nem me esperou pra se matar Otarice Aí, otário Chinela canta, menino Caralho, Bela Carandiru Pega a mala aí logo Aqui é carandiru, meu parceiro Não tem regra, não, o bagulho aqui é dar tiro e dane-se Eu vou embora daqui Que o safe já tá fechando Olha como a gente sai do carandiru Acho que eu vou ficar de graça Meter fuga no carandiru Meter fuga, já era Aqui, aqui Tá de sacanagem, né Ah, man, vou pular atrás, tô nem aí Olha o que as farinhas que tá lá em cima Eu vou entrar com a sub na mão Ah, não Não, não Não, não Ah, mas eu quero jogar essa Porra, mano, vai se fuder Jogo ladrão Ladrão Demonte na cara do modo Ladrão Ladrão Mas é bom o jogo, tá ligado Enfim, negado O jogo tá ali na descrição Como eu já falei Muito bom o jogo Eu recomendo você jogar Se você sempre tem vontade de jogar um Battleground Zagão Z1 Um DayZ Esse é uma boa Uma boa potência de jogar um jogo Bom e otimizado Diferente desses outros jogos É nóis que tá Valeu um abraço Deixa o like Se inscreve no canal Comenta alguma parada Pra deixar o feedback Do canal Bravo E nóis que tá Valeu um abraço Lá, 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 lá Back to you, man Uhul Lá, lá, lá 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 Legenda por Sônia Ruberti